Eu pensei Eu fui tão toro que eu pensei Depois de tanto que eu te amei Você jamais vai me deixar E me enganar Mas eu sei Não vai ser fácil esquecer Meu jeito de fazer Você grita de emoção E de prazer Se iludir Pois sobre o rão não vai encontrar De corpo a dente pra te amar E seu desejo saciar E vai querer voltar Vai, vai, vai voltar Estou a esperar Te amo demais Ah, ah Ah, ah Outra vez Ouvi tua voz dizendo alô Sente teu cheiro e teu sabor O meu amor O meu amor eu vou guardar Pra te empregar Se iludir Pois sobre o rão não vai contar E com a dente pra te amar E com a dente pra te amar E seu desejo saciar E vai querer voltar Vai, vai, vai voltar Estou a esperar Estou a esperar Estou a esperar Estou a esperar Não quero te amar Tchau, tchau.